E aí, Deirinho. E aí, Deirinho. Jogo rápido. Caio, tudo bem? Tudo bom. Ex-marido e a ex-namora... Perdão. Marido e a ex estão mantendo contato. Esse é o título da garota. Ô Caio, eu tô com meu marido há quase três anos, eu me casei grávida há oito meses e o nosso bebê tem dois meses. Vamos lá, então. Três anos, casou grávida há oito meses, com um bebê de dois e sem nascer. Um pouco antes de estar casado, eu descobri que o meu esposo ainda mantinha contato com a ex-namorada dele. Contato este é o ponto de mentir viagens de trabalho... O esposo mantinha contato com a ex-namorada. Contato este é o ponto de mentir viagens de trabalho pra estar com ela. Ele se desculpou e disse que eu sou a mulher que ele ama e que gostaria de estar comigo. Eu, grávida, então, perdoei e seguimos as nossas vidas felizes. Beleza? Ela sentiu ali um... Ele deu um perdido nela. Ela tava grávida. Entretanto, uma sombra me acompanha como um sentimento de que essa ex nunca deixou de fazer contato. Hoje a gente mora em outro país, mas ontem eu vi um e-mail dela pra ele comentando sobre algum dinheiro que ela deve devolver a ele. O conteúdo do e-mail é também íntimo. Ela o trata com jargões e expressões de intimidade de antes, tipo mozinho, meu momomô, mimimi de musul, essas coisinhas mimimi. Não tá legal, né, Bruno? Não, né, mas é... Não tá legal. Aí eu fiquei furiosa, sabe, Caio? Tivemos uma discussão e ainda ouvi um, aspas, vai se fuder por ter cabeça vazia de mexer em celular dele. Ah, não. O crime dela, como hoje em dia é assim, né? Não importa se o cara matou a sogra. Você é culpado de ter entrado no computador e ter visto que ele matou a sogra. Exatamente, é a sogra. Este crime não tem perdão. Invasão de privacidade é a legislação da suprema viadagem. Exatamente. É. Caio, eu tô um pouco... Eu respeito privacidade de todo mundo que tem direito à privacidade. Mas o assassino, o adúltero, o calhorda, o enganador, tem mais é que ficar devassado, como Jesus disse. O que ele faz em oculto tem que ser gritado do... da varanda. E o que ele faz no interior da casa tem que ser manifesto à luz do dia. Isso é o tratamento para o hipócrita, para o mentiroso, para o adulto. Ninguém tá falando aqui de desrespeitar a privacidade do cara caído, triste, arrependido do que fez. Ou da vida simples e comum de todo mundo, cuja privacidade tem que ser um santo dos santos. Agora, quando você vive na canalice, graças a Deus, quando você é manifesto. E é menos gente no mundo para sofrer a presença de um enganador. Caio, eu tô um pó emocional. Eu tô errada de não permitir e aceitar esses contatos com a ex dele. Não, querida. E esses conteúdos dela íntimos, o que significa? Me ajuda a pensar, Caio. Significa, né? O que você leu, mimimi, mozinho. Ah, meu amor. Escuta, aquela graninha, eu vou te devolver, tá bom, mozinho? Não sei o quê. Pode até ser que ele diga, olha, não tô pegando ela, já faz muito tempo. Agora a gente tem uma coisa platônica. É porque tá morando em outro país. Em outro país, então não tô pegando. Mas não tá pegando porque tá longe, né? Percebo umas fotos dela. Ela faz uns selfies assim. Tof, tof. Pau de selfie, né? É o pau do meu selfie. Aí ela bate lá assim, olha o meu selfie. Olha, eu tô mandando essa grana aí pra você, ó. Eu tô devolvendo amanhã. Isso, olha o talão de cheque aí que eu matei. Tá chegando. Você quer? Eu vou fazer um especial. Olha aí, ó. Ó meu Mastercard aí. Então, por favor, né? É idiota. Se um homem chega e diz pra mulher, vá se fuder, sinceramente. Eu acho que essa mulher tem mais aqui mesmo. É. Não com ele. Não com ele. Manda esse cara se enxergar. Porque vocês não têm um casamento. Um homem que tem uma real... Imagina só. E se uma ex, sei lá de quando, começa a me escrever... Momozinho, queridinho, minha vida, eu respondo, não sei o quê. E bababá, 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 chega a Adriana. Lê aquilo tudo ali, eu fico zangado com ela, porque ela invadiu a minha privacidade. Como se houvesse algo mais privado do que a minha privacidade de lealdade pra com ela, minha mulher. E dela pra comigo. E zangado eu dissesse, ah, vá se... Sabe o que ela faria? É. E estaríamos separados 30 segundos depois. O pessoal brinca de casar. Casamento é coisa muito séria, minha gente. Não dá pra brincar disso, não. Ou então não casa. Mas se casar, por favor. Se casar, olha, deixa eu falar com toda franqueza. Meu pai teve uma amante durante seis anos antes dele se converter. Quando ele começou a transar com essa mulher, que era uma mulher muito bonita, vistosa. Aquele estilo Laura Marilyn Monroe. Isso foi por volta de 1958 pra 59. Em 58 que ele começou a relação com ela. Terminou em 65, mais ou menos. E... Sete anos, irmão. Sete anos. Depois disso, meu pai se converteu. Nunca mais encontrou com ela, claro. Minha mãe perdoou meu pai. Confiou no meu pai plenamente. Um dia, eu senti no coração o desejo de procurar aquela mulher. Pra pregar o evangelho a ela. Então eu fui. E visitei-a no salão de beleza dela. Ela chorou muito. Comecei a conversar, a visitá-la. Convidei-a pra ir à reunião comigo. O grupo na igreja previteriana onde papai e eu ministravam, lá em Manaus. Passei a levá-la escondido. Especialmente aos sábados. A reunião começava às 8 horas. Era eu que pregava sempre. Eu chegava lá por volta das 8 e 15. Ela descia uns 100 metros antes. Entrava a pé. Uma grande multidão. Ela se perdia no meio da multidão. Eu estacionava meu carro. Entrava por trás. Ia pro público. Pregava. Quando eu acabava, naqueles dias, eu sempre dizia. Irmãos, hoje eu não vou excepcionalmente. À porta, conversar com vocês. Eu tenho um compromisso. Não dizia pra ninguém que compromisso era esse. Saía dali. Ela estava me esperando já na esquina. Eu a pegava. A levava pra casa dela. Fiz isso uns meses. Até um dia que eu cheguei em casa pra minha mãe e pro meu pai. Falei, olha, tá acontecendo isto, isto, isto. Eu não quero fazer isso assim. O coração dela tá aberto. Ela tá ouvindo a palavra. Mas em respeito à mamãe, Eu não quero trazê-la aqui. Aí a minha mãe chorou. Falou, meu filho, é pesado demais. Diz que você não tem ideia do que você tá me pedindo. Falei, eu tenho tanto que eu não tô lhe pedindo. Só tô lhe pedindo que a senhora perdoe a ela e não guarde peso no coração. Porque ela tá se convertendo. Resumo da história. A mulher fez uma decisão por Cristo. Eu comecei a levá-la... Nós fomos à casa dela no Natal. Cantamos lá meia-noite. Ela e mamãe se abraçaram, choraram, se perdoaram. Ela pediu perdão à minha mãe. Minha mãe a perdoou. Isso foi no Natal de 1977. 1977, 1976. E ela passou a frequentar a nossa casa. Eu a levava. A mamãe passou a ser instrutora bíblica dela. Estudava o evangelho de carreirinha com ela lá em casa, lendo o Novo Testamento. Resumindo ainda mais um pouco. Agora, quantos anos depois? Quase 40 anos depois? Nem tanto, porque meu pai faleceu há 8 anos. Deixa eu lhe dizer mais precisamente. Há 30 anos... 30 anos depois disso. Do que eu acabei de narrar. Eu em Manaus, com meu pai aduentado. Quatro meses antes dele falecer. Conversando com ele, ele me disse não. Eu perguntei se ele tinha notícia da Gildete, dessa senhora. Aí ele disse, tenho, meu filho. Eu já não a vejo desde aquele tempo em que você a levou lá pra casa. E que ela vinha conosco aos cultos. Depois daquilo ela se ficando doente. Não podia mais se locomover. Ela teve um destino físico muito trágico. Muito difícil. Muitas dores. Mas eu nunca deixei de socorrê-la. Eu e sua mãe. Todos os meses eu mando dinheiro pra comprar os remédios dela. Isso é um homem. Isso é uma mulher. Minha mãe. Que entendeu que não foi porque aquela relação foi pecaminosa que não houve ali uma relação humana. Sim, Caio. Humana. E que terminada a relação chamada pecaminosa, não havia razão pra se odiar um ser humano. Se se perdoou, se se perdoou meu pai aqui, por que que não se perdoa com sorte no pecado dele? Sim, claro. O vento que sopra com graça pra cá, sopra pra lá. E papai concordou com a mamãe, mamãe com papai. Vamos ajudá-la. Ela tá doente. Olha, ela morreu seis meses depois do meu pai. Apenas. Mas antes do meu pai morrer, ainda fez uma provisão de dinheiro, dizendo eu não tenho mais do que isso pra deixar pra ajudá-la com os remédios. Mas está aqui pra ajudar na medicação dela, quanto tempo ela consiga viver. Aham. Do que eu posso deixar pra ela e faleceu. Pra mim, evangelho tem que fazer das tragédias algo assim. Quando as partes querem se destragificar na existência. Então, meus queridos, eu comecei falando de uma perguntinha. Não, aí no caso aplicado ao... Ele manda pra algo muito mais profundo. Que tem o dinheirinho também do cara. Dele. Então, nesse caso aí, eu não tô questionando. Uma ajuda se fosse ajuda. Agora, nunca teve cartinha dela pro meu pai? Meu momojinho. Não é, tio tio tio? Tio tio querido. Nunca esqueço daquele tempo que você me bombava. Ai, meu Deus. Aí não dá, né? Aí não tem condição. Aí é linha, cara. Se você se ferrar, se frouder, se manda ela pra Freud, pelo amor de Deus, tome uma decisão. Porque ele estabeleceu uma relação de muito pouca dignidade com você. Não se faz isso, mesmo que você fosse uma megera. Não é assim que se trata. O cara tem que ter a humildade de... Por mais que não esteja fazendo nada. Simples fato de conviver com esse nhe-nhe-nhe já é em si psicologicamente adulterino em relação a alguém com quem você vive e chama de sua esposa e que ignora esse mundo paralelo. Que só porque não é tátil no momento, parece pro cara que não tem significado algum. Quando se fosse ela fazendo a mesma coisa... Ah, e é ruim, hein? Ah, ele teria feito coisas impensáveis. Agora vem angústia no coração da mulher. Tô com um filho de dois meses no colo, me casei agora. Ela tá com um neném pequenininho? Claro, né? Então, olha só, eu não tinha percebido esse detalhe da criança. Ela tá com um bebê de dois meses no colo. Eu só aconselharia você a cuidar o melhor que você possa do seu filho, mas deixar o registro com ele. De que a sua serenidade tá toda concentrada no bem do filho de vocês, mas que você não tem nenhuma negociação a fazer com esse tipo de vida que ele quer viver com você. Porque ele tem uma alegação que se ele viesse aqui conversar comigo, sabe o que ele ia dizer? Ah, é que agora, durante a gestação e o casamento, as coisas ficaram numa barrigada tão grande. Tirou um hiato. Não dava pra nada. Depois ela nasceu, só fala em filho. E aí essa amiga me escreveu e a gente teve um revival emocional só pra distrair. É o que o cara vai dizer, como todo homem apanhado numa situação dessa, conta esse papinho pra boi dormir. Eu só conheço uma solução. É chamar, conversar, deixar clara a posição e se tratar conforme a dignidade do próprio coração. É só isso que você tem que fazer. Se respeite. E não se deixe desrespeitar. Vem me ver TV. O canal é você. E não se deixe desrespeitar. E não se deixe desrespeitar.